Mercedes-Benz e Volvo comemoram, respectivamente, liderança e caminhão mais vendido, enquanto o mercado teve queda. Olha só! As notícias neste início de ano são boas para a Mercedes-Benz e Volvo, mas nem tanto para o segmento de caminhões como um todo. A Mercedes-Benz foi a líder em vendas no ano passado, enquanto a Volvo teve dois dos seus caminhões como os mais vendidos. Já o mercado? O mercado dos pesados em 2020 registrou uma queda de um pouco mais de 12% em relação às vendas comparado com o ano de 2019. Segundo dados apresentados pela FENABRAVE, Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, em 2020 foram emplacados cerca de 89.200 caminhões contra os quase 102.000 do ano anterior. E a Volvo comemora mais uma vez o fato do caminhão FH ser o mais vendido do Brasil. O modelo FH 540 cavalos manteve a liderança no país com o emplacamento de um pouco mais de 5.800 unidades de janeiro a dezembro de 2020. Essa é a oitava vez em 12 anos que o FH lidera este ranking, que também traz o FH 460 cavalos na vice-liderança de pesados, com cerca de 4.000 unidades emplacadas em 2020. Já por marcas, segundo a FENABRAVE, a Mercedes-Benz foi a líder e respondeu pela maior fatia de caminhões comercializados em 2020, ficando com quase 34%. Na segunda colocação ficou a Volkswagen MAN, seguida pela Volvo, Scania, Iveco, DAF e Ford, essa montadora que encerrou as suas atividades no segmento. Aperna foi cabida pela plataforma farinha. Aperna falou aole- grim8§, que a frente-se embros de uma ameaça grave. Aperna falou-se com sendo por umólitante na polícia, o povo bun thể. Tchau.